Olá, tudo bem? Nosso tema é variação linguística. Você já leu e tem estudado, certamente percebeu que existe diferença de sinais na língua de sinais, na libras. Também você deve ter se atentado a essa questão da variação linguística, que é a própria de toda língua. Toda língua tem, isso é normal, próprio de uma língua viva, uma língua que está em circulação, que tem uma comunidade falante, isso é normal. Às vezes, alguns ouvintes que conhecem pouco libras percebem um sinal e dizem, ah, aquela pessoa foi sendo errado, o meu sinal aqui está certo. Isso não corresponde à verdade. Isso é variação linguística. O que é prioridade nesse sentido? É eu ter um arcabouço de vocabulário que me permita perceber tudo isso, conhecer vários sinais do país e entender sobre a variação linguística, quais são as suas características, por exemplo, questão regional, cultural, questão geográfica, questão do nível de estudo. Então, são algumas características que a gente percebe que são importantes ter conhecimento, certo? Agora, eu vou apresentar para vocês um pouco, alguns sinais para vocês conhecerem, para vocês perceberem essa diferença. Vamos lá, ok? É importante que você também aproveite para praticar esses sinais. Vamos lá. Azul 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 Mas Mas Ajudar 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 Pessoa 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 Acho 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 Fácil Fácil Tarde 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 Último 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 Irmão 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 Noite Noite Dia 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 Tecnologia 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 Reunião 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 Família 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 Certo? Conseguiu acompanhar? Tem muitos outros sinais Que são imprescindíveis que você se atente a isso Você precisa voltar ao vídeo, esse vídeo que eu te apresentei agora, acompanhar novamente e treinar esses sinais Tchau, tchau, beijo Tchau, tchau Beijo